Oi pessoal, Rádio Quarentena dia 252, 2º ano abrindo a semana com o Rock Nacional. Hoje vamos de Fernando Reis, Titãs pra vocês. E eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Os cegos do castelo me despeçam e vou Até, até encontrar Um caminho, um lugar do que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que o revólver venha a explodir Na minha festa se anunciou Até, até devagar Pode o destino do azar que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar Eu vou cuidar, eu cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidar, eu cuidar, eu cuidar, eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim E de você e de mim E de você e de mim Obrigado pessoal, boa noite, boa semana a todos E até amanhã